Então essa parte tutorial é uma parte bem interessante e importante para você estar prestando atenção. Vocês vão ter que diminuir aqui, tá vendo? Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo. Aqui a gente fala de impressão, a gente fala de investimento, a gente fala sobre o mercado livre e hoje o vídeo é sobre impressão. Eu vou mostrar o passo a passo para você, como você vai imprimir suas fotos 10x15 na impressora Epson L3250. Então é super importante que você acompanhe esse vídeo até o final para não perder nenhuma informação. Vamos para o vídeo então. Esse tipo de papel 10x15 a gente encontra facilmente em praticamente qualquer papelaria. Provavelmente aí na papelaria da sua esquina o pessoal deve vender esse tipo de papel. Eu comprei vários papéis desse aqui, que eu trabalho com isso, beleza pessoal? No mercado livre, no mercado livre a gente encontra isso aqui também. Está aqui, ele tem um lado mais fosco e o lado brilhoso. O lado brilhoso a gente coloca assim para frente, tá? Da impressora, já vou mostrar isso para você. E por que ele é 10x15? Porque justamente é isso aqui, ele tem 15 assim, 15 centímetros, tá vendo? Por 10 assim, tá vendo? Por isso que é o famoso papel 10x15. Então agora estou aqui na tela do meu PC. Veja bem, ao instalar a sua impressora, você vai instalar também os aplicativos que já vem com a impressora. Aqui é o Windows 10, eu venho aqui na barra de pesquisa e coloco aqui Epson, beleza? Olha quantos aplicativos estão instalados aqui no meu PC quando eu instalei a minha impressora. Você vai procurar esse aplicativo aqui, ó. Epson Photo Plus. Se não estiver instalado, você vai ter que instalar. Você vai procurar seu CD de instalação e reinstala esse aplicativo aqui. Epson, vou fechar aqui, tá vendo? Já está aqui na área de trabalho. Já coloquei aqui. Para colocar o aplicativo, é só você digitar aqui Epson e depois arrastar o aplicativo aqui, tá vendo? Para a área de trabalho. Como eu já fiz isso, ele já está aqui. Vou abrir ele aqui, tá? Vou mostrar para você. Então, deixa eu adiantar aqui. Está vendo aí, ó. Aqui apareceu para atualizar, né? Está até atualizar, né? Agora, cliquei aqui. Se aparecer, você atualiza também. Não tem problema nenhum. Beleza? Vamos aguardar aqui. Vamos aguardar, aliás. Então, aí vai aparecer essas informações aqui. Olha que interessante. Isso aqui confunde as pessoas, né? O que eu faço para estar imprimindo aqui? Você procura isso aqui, ó. Esquema livre, tá? Clica aqui que vai dar tudo certo aí para você, beleza? Clicou aqui. Vai aparecer essas informações. Olha a definição do papel. Isso aqui confunde muitas pessoas. Ah, qual que é? Lembra as medidas que eu mostrei lá na minha bancada? Está vendo aqui, ó. Isso aqui está em milímetros. Está vendo? 102 milímetros por 152 milímetros, tá? O famoso aí 4 por 6. Clica aqui que vai dar tudo certo aí. Mais informações aqui do lado. Olha que interessante. Vertical. Está vendo? O papel vai ficar em pé, tá? Ou, quando você tira a foto, né? Com o celular em pé. Ou quando você tira a foto com o celular deitado, tá? Horizontal. Eu vou deixar, tá? Na horizontal. E depois cliquei em OK aqui. OK. Vai aparecer essa parte aqui. Agora você vai ter que colocar a foto aqui dentro. Já está em 10 por 15. Você vai procurar isso aqui, ó. Está vendo? Adicionar uma imagem. Clica aqui. E, geralmente, tudo que você baixa vai para a pasta download. Mas, às vezes, você colocou alguma pasta. Você procura aí a área de trabalho. Caiu alguma pasta aí, né? Aqui está na pasta download. Cliquei aqui, tá? Inclusive, essa imagem eu peguei lá no Canva. Beleza, pessoal? E aqui. Olha só que interessante. Você pode estar utilizando essas funções que tem aqui. Está vendo? Colocar um coração. Está vendo? Só. Está vendo? Triângulo. Mas, eu vou deixar normal aqui. E depois clicar em OK. Agora você vai ter que acertar, tá? Isso aqui já está em 10. Em 15 por 10, né? Aqui está deitado. Agora você vai acertar aqui, tá? Você só puxa aqui, ó. Do ladinho. Está vendo? Vai puxando. Para a sua foto ou imagem ficar certinha aqui nessa área. Acerta aí com calma para dar tudo certo. O que acontece? Eu vou retornar agora para a impressora para explicar algumas informações. Vamos lá. Então, essa parte do tutorial é uma parte bem interessante e importante para você estar prestando atenção. Vocês vão ter que diminuir aqui, ó. Está vendo? Você pode vir por aqui, ó. Ou por aqui, ó. Está vendo? É só empurrar isso aqui, ó. Tá? Então, você vai colocar a folha no meio aqui, ó. Coloca no meio aqui. Está vendo? Já tem isso aqui. Você não aguenta aqui, ó. Está vendo? Levanta e abaixa. Você vai colocar a folha aqui no meio. Perfeito? Você vai colocar a folha aqui no meio. E vai vir aqui, ó. Antes de mandar o comando para imprimir, tá? Acerta aqui, ó. Está vendo? Deixa a folha bem aqui no meio mesmo. Está vendo? Isso aqui é para isso. E depois você vai lá no computador ou no seu notebook, ou até pelo celular, você vai mandar imprimir. Mas, antes de imprimir, é importante essas configurações aqui, ó. Você pode imprimir com margem. Está vendo? Aí fica aquela famosa borda ou sem margem. Aqui, eu vou colocar, ó. Com margem. Vai ficar uma borda, vai ficar uma coisa bonitinha. Mas, aí fica a critério seu. O que você quer fazer aí. Outra coisa aqui, super importante, que eu tenho que passar para você. Está vendo aqui, ó. Papel. Eu expliquei que aquele papel é brilhoso. Então, é o Photo Paper Close. Mas, existem vários aqui, ó. Close, close, né? Não sei se é close ou close. Existe o Ultra, Premium. Eu coloco sempre esse aqui, ó. Está vendo? Tem que fazer isso, tá, pessoal? Cuidado aí, tá? Senão, não vai sair bacana aí a sua impressão. E clica aqui, ó. Iniciar a impressão. Clica. Vai começar a imprimir lá na impressora. Esse impressor é Wi-Fi. Está vendo? Olha o papel. Perfeito, pessoal. Bem bacana. Esse tutorial não merece um like. Deixa um like aqui. Vou agradecer você imensamente. Está saindo lindo. Então, agora está aparecendo dois vídeos que eu já realizei. Sobre essa impressora aqui no canal. Dá uma conferida porque também ficou muito legal. Espero ter ajudado você com esse tutorial.